Este vídeo é patrocinado por Games4Fun E aí galera, aqui é o Lanhão da Central e agora eu vou contar pra vocês as últimas novidades que reolaram recentemente no mundo dos games. Bora lá então? Com um teaser cheio de mistério, Fred Schneiss, o CEO da Atari, anunciou que a empresa está sim trabalhando em um novo console. Segundo o próprio, eles estão sim de volta ao ramo dos hardwares. Ele confirmou que o console terá partes em madeira e que o seu hardware está sendo baseado em tecnologia de PC. Até agora o console foi apelidado de Atari Box, mas não temos mais nenhum detalhe revelado. Se é uma nova versão do clássico ou algo completamente novo, ainda esperamos por saber. Esperamos por mais notícias em breve. O careca queridão da Sony ainda está sob os holofotes ganhando muitas novidades cada dia que se passa. Dessa vez, Kerry Borlaug, diretor do novo God of War, exibiu no Twitter a capa do jogo. A mesmíssima imagem utilizada no material de divulgação da E3 2017 aparece na capa. E temos outra novidade. Sabemos que este God of War está se inovando sendo de todos os seus antigos padrões, correto? Bom, lembra dos minigames de sexo? Pois é, não vai ter. Barlog diz que o estúdio amadureceu e o público cresceu. Foi uma jornada até chegar onde estão, mas agora é outro momento. E é momento de um game diferente. Mas já era de se esperar, já que parte dos famosos Quick Time Events também não estarão presentes no jogo. É, meus amigos, se você achou que daria aqueles pegas na Fridja da mitologia nórdica, pode esquecer. Tivemos muitos detalhes confirmados pela Turn 10 sobre Forza Motorsport 7. A primeira delas é a campanha refeita pela equipe, que agora se chamará The Driver's Cup. E apresentará seis grandes competições, além de muita liberdade de escolha sobre os carros que irá conduzir. Pontos ganhos por boas colocações irão liberar carros e equipamentos. O tamanho da sua coleção vai se importar e nos eventos teremos novos modelos como prêmios. Com um caráter mais pessoal, você poderá personalizar seu piloto no modo Driver's Gear, podendo utilizar de equipamentos clássicos e icônicos, até tecnologias modernas. Vai depender totalmente da sua escolha. Infelizmente para quem curte provas de drift ou drag, essas modalidades não estarão presentes na Driver's Cup, e sim somente no multiplayer. Ah, e a icônica pista japonesa nas montanhas Fujikaido também não estará presente. O diretor do game, Bill Gaze, também confirmou que os trapaceiros que cortam curvas ou batem de propósito no online serão punidos. Um novo sistema de penalização mostrará suas atitudes que você joga sujo. Lembre-se de guardar espaço no seu console, já que ele irá requerir 100GB livres de armazenamento. Forza Motorsport 7 lançará no dia 3 de outubro para o Xbox One e Windows 10. Se lembram que um tempo atrás a IO Interactive estava em uma situação duvidosa, correndo até o mesmo risco de perder os direitos da sua principal franquia Hitman? Pois bem, o jogo virou. O CEO da empresa Hacker na Brac confirmou que agora a IO Interactive é um estúdio independente. Realizando um buyout, que quer dizer comprar da antiga dona uma quantidade de ações suficiente para garantir o seu próprio gerenciamento, a Brac afirma que isso significa manter os direitos da franquia Hitman, além de outras propriedades intelectuais que era o trabalho da empresa. O CEO também confirmou que possíveis parcerias com grandes estúdios estão por vir. O futuro da IO pode ser um tanto incerto, mas é garantido com certeza. O trailer de Beyond Goodie Nível 2 foi simplesmente incrível por sua demonstração de modelagem de personagens e visual espacial. E após a sua revelação na E3 2017, tivemos algumas informações a mais sobre o projeto. Michael Anser, criador da série, comentou que a escala da aventura será de níveis absurdos para justamente o jogador ter uma simulação completa no universo do jogo. Os sistemas de planetas serão gerados de maneira procedural, em formato de tamanha complexibilidade que até mesmo a translação em torno do Sol será notável, com mudanças de iluminação, entre outros detalhes. Além disso, você também poderá customizar seu personagem que comece em uma hierarquia de piratas e caçadoras de recompensas espaciais. Sem recursos, nave ou equipe. O único problema é que isso ainda vai demorar a sair. Anson informou que Beyond Goodie Nível está praticamente no dia zero de desenvolvimento. Obviamente a ideia é fazer com calma, para ser inclusa toda a complexidade prometida. Mas a ausência de uma data deixa um gosto meio amargo na nossa boca, né não? Resident Evil parece estar dando as caras novamente, e agora que dois diretores da Capcom confirmaram que estavam trabalhando em um novo título, ainda não anunciado da franquia, a informação veio a público. A informação veio diretamente do diretor, Koshi Nakanishi, de Resident Evil 7, e o responsável por Resident Evil Revelation 2, o Asuhiro Anpo. Nakanishi alegou que se focou em fazer o jogo algo sobre medo. O diretor também informou que Anpo tem algo muito valioso em desenvolvimento. Sem mencionar exatamente o que é, Anpo só disse que está em desenvolvimento um certo produto muito especial. Só nos resta aguardar por mais informações. Parece que a Ubisoft não está só trazendo de volta suas maiores franquias, como também parece não haver problemas em revisar outras das queridinhas como Prince of Persia. Só lembrando que a desenvolvedora diz que não esqueceu também de Splinter Cell. Yanis Malat, CEO da Ubisoft Montreal, diz que estão abertos à possibilidade de resgatar outros títulos clássicos, se tiverem, é claro, um bom conceito para inová-los. O CEO também informou que gosta de pensar que os estúdios são como enormes criações coletivas. Isso significa que se um dos produtores vier com uma ideia maluca a respeito de uma série que está há muito tempo parada, obviamente a ideia será escutada. O último Prince of Persia apareceu nos consoles em 2010 em Prince of Persia The Forgotten Sands. Será que poderia o príncipe Senhor do Tempo retornar? Ficamos aí na guarda. Uma novidade bem legal para quem joga no console da Xbox está por vir. A Microsoft anunciou que o sistema de personalização dos avatares vai receber um upgrade, com avatares bem mais expressivos e variados. Com adições de acessórios como motos, diferentes tipos de corpo, tons de pele e até mesmo unicórnios. A atualização pode chegar ainda neste ano ou nos próximos meses. Ficamos de olho. Galera, aqui foi o Lion com as novidades do mundo dos games. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é claro, se você gostou, não se esqueça de comentar, deixar a sua opinião e de deixar aquele like para fortalecer. Compartilhe essas notícias com os seus amigos e eu espero que vocês cliquem no nosso link de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos diários e informativos. Galera, aqui foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma